Um lugar? Qual é, mano? Onde está aqui? A qualquer momento, senão eu não vou escutar. Ah! Só eu caguei nas causas. É, pra falar a verdade... Podia matar todo mundo, né? Acho que fui eu. E quem diria, eu tô mais popular do que Jesus Cristo. Que isso? Faixão de... Quando Tom Cruise dá sangue pra Christian Dunst de 10 anos pela primeira vez. Bem no coração Você nem tomou um tiro no coração de morte? Um tirinho só O Fifty Sense tomou nove No coração Caralho Ela morreu Querido Fala mais alto Também é difícil de entender com esse chororô e mimimi Olha meu bem Caralho mimimi Porra Valeu Quanto coroa branquelo nessa parede Esqueci meu apito anti-estupro Oi Aquilo serve pra quem? Pra voar noventa centímetros pra pegar um farelo de bolinho Não, não, não Caralho, meu amigo Não Acho que eu tô no lugar certo Renan Play Tentando ganhar um campeonato de fisiculturismo em 2049 Nem existe mais crença pra ele Morreram todas Glória Wade Qual era a primeira regra? Botar nome em tudo na geladeira Não piore a situação Regras foram feitas pra desobedecer Exagerei, né? E só deu dois reais Pelo PIT Lula Você desaprendeu a usar os poderes de punho de fogo Papel higiênico é um ótimo aperitivo Mas depois Lencinho umedecido para beber Esse é o prato principal É o que eu falei pra vocês, mano Limpo com o bagulho umedecido E pra fechar Você fala que é viado Pô, mano Mas você quebrou a coluna e desmaia? Ele só deu dois reais Pelo PIX Se cortar o pescoço do Deadpool Pô, com a coleira e tirar rápido Eliane volta à vida Aliás, ele vai estar sem coleira Eu, se fosse do Deadpool Pedia pra fazer uma coleira Na grossura do meu pênis E batia uma punheta E dava um tiro na minha cara E eu morri gozado E feliz Somos uma dupla Somos bandidos Tipo gangsters Eu sou o Tupac E você é o Ice Cube Em tese Manda agora Ciborgue Jura? Ai, pega Tá bom Caralho Tô bem sem brincar Caralho Caralho Pega 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 Puta merda Caralho Que jeito mais fanático de se falar Caramba O que é isso? Caralho Tá mechando acordando Nenhuma criança é caso perdido Eu tô falando da sua cara Nunca tinha visto você sem máscara Crush credo Parece um abacate Você não vai nem precisar Abaixar muito pra isso Cala a boca, viúva negra negra Tá fluindo A primeira coisa a fazer Mas eu não mataria uma criança Não estou te pedindo pra matar uma criança Eu mato a criança Estou te pedindo pra salvar Centenas de outras crianças Por minha causa Ele vai saber o que é amor de verdade Por sua causa Eu sempre vou saber Como é um homem adulto Com bolas de bebê Eu cresço Então você usa o capacete Porque seu irmão Tenta ler a sua mente É, mas ele tá numa cadeira de rodas Então estamos quites Irmão dele é o magnésio? Funciona melhor Quando você puxa o gatilho Na porra Essa arma é o máximo Fome na Nil Caralho Mano, eu vi uma mulher A primeira coisa que ele fez Foi bater nela Caralho Caralho Que isso? Caraca, sentiu isso? Só grandes amigos Executam pedófilos juntos Caralho, bravo Espera Calma aí Calma aí Como você sabe o que eu quero? Porque eu estive dentro de você Oi? Ih, essa pegou mal Agora tá no lugar certo Enigmas são um saco O cara botando no tijolo Bagulho duro pra caralho E me promete Me promete uma coisa Que vai começar a julgar as pessoas Não pela cor da pele Mas pelo nível de caráter Porra Você tá aí Oi Eu lhe pedi pro céu normal, né? O moleque foi todo deformado pro céu Desculpa o atraso Tinha um monte de Crianças deficientes Não O que que dá quando você junta Dois metros de cromo Uma pitada de coragem Uma xícara de sorte Um toque de racismo Um tipo de diabetes E uma porranca de câncer Em fase terminal Mamãe tá cheia Mua Feliz dia de caráter Feliz dia mamãe tá cheia Feliz dia mamãe tá cheia já viram? Pô, o ginegão pula, faz mortal. Essas moleque tão tudo morta. Essa aqui. Que idade tem essa garota aqui, cara? Que porra é essa, velho? O que é essa? Se bem que um filme desse com a tecnologia de hoje vai ficar maneiro, né? Pô, na calvasfera, o único que é calveio é o Renan. O resto, ninguém é calveio. Que isso, cara? Calma aí, cara. Que que é isso, cara? Eu com três Tadala fila na mente sem bater punheta por quatro dias vendo minha prima com paralisia cera. Que isso, cara? Tu sabe por que que não existe flow preta? Aí eu fiquei moscando, rodando. Não, por que? Era o mod do banco de personagens de Street Fighter 6. Os olhos dos céus, abraça a dor. Dorme, seu melhor de... Hang on! Eu sou o verdadeiro mestre do punho. Akuma wins! Ficou maneiro. Cala a boca! Qual a pessoa que tá viva gravando isso? Ô, tchuda! O que que você acha de um homem que tem tatuagem de princesa da Disney no braço? Broxinhas. Broxinhas pra caralho! Por que o Obedo não é assim, Obedo? Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Caralho. Você não entende... É desse que o meu negócio? Que eu sou... Olha, com todo respeito, chat. Deus que me perdoe mais. Diferente. Sim. Pinto cabelo. Tenho piercing. Que queres? Esse 200 euros, ou passar a noite comigo? 200 euros. Por que? Compre o Sonic, só se alguém me doar 300 pontos É o quê? É o quê? Pera aí, pera aí Ele não falou que era pro Sonic Ô ginga, ô ginga É pra que esse dinheiro, ginga? É pra que esse dinheiro, é pra mim? Ou é pro Sonic? O G1LG4 no pobre só deu dois reais Pelo Pix, é para o Sonic, meu nobre KKK Noooooo Aí não, ginga, aí não, ginga Esse jogo é uma merda, cara Eu vou jogar uma live E eu não vou jogar mais, mano Ginga, pensa nas crianças, Ginga Ginga Pensa que hoje, Ginga Você ia poder tentar na rua bebendo Usando droga, mano prostituta Entendeu? Mas você tá em casa rindo, gargalhando aqui com a live, mano Pensa assim, que você poderia sair na rua Tomar uma bala perdida Ser atropelado, ser esquartejado Ser sequestrado Mas você ficou aqui Em alguma linha do tempo, Ginga Você morreu Porque você não me deu esse dinheiro Então eu salvei a sua vida, moleque Você tá falando que a sua vida vale 300 reais? Porra-se Pelo amor de Deus, meu irmão Lança mais 300 aí, irmão Que no especial de um Filho, eu vou com a Jéssica fazer uma entrega Quando eu chegar, eu vou passar aí Vou pegar Eu tô indo com a Jéssica só e montar o brinquedinho Já fica pronto A hora que você tiver pronto, você avisa É mais ou menos esse horário E das 9h30 às 10h que a gente passa pra te pegar Interceptou alguma mensagem do inferno Não vai te abusar, né? Não sei nem Compete Alex Com o tempo não fica marcado Pela A gente transita Vermelho Ferrari, né? Basta Que se é marola diferente É só tu passa aqui pra pegar as portas Marola Que te anima, olha só É, muito massa Você vê aqui, olha Salve, salve Vai, vai, vamos Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, tá, o cara filmou o teto Ah, tá Eu tava esperando tipo cair no teto Mas não aconteceu nada Vai, 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 vai E não tem porκι, vai, vai, vai Ele, vai, 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 vai E aíêubora temininho T seguinte, tá, vai, 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 vai , vai, 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 wife Caralho, meu nobre Oxi Eu apertei o botão de seguir E pega Ai Consigo roubar dinheiro de mais alguém Eu preciso arranjar novas formas pra Roubar dinheiro Caralho É melhor você voltar com as lives de filme, menor Era muito melhor as suas lives lá, menor Se fuder, porra Se eu voltar nessa tua live E não tiver uma live de filme, menor Eu vou pedir reembolso desde 2017 Que vai ficar fudido, menor Caralho, menor Pega, tá? Ou se eu fizer uma porra dessa, eu morro Calma aí, por favor, me ajude Sou cego, desconfiixo Pense nas possibilidades Eu finjo que não percebo Mas tudo está sendo observado O esperto se faz de bobo Pra ver até onde o burro se faz de inteligente Nesse jogo sutil Cada movimento é estratégico E cada palavra tem Porra, pior que eu tenho essa aqui Tem o gatinho E essa aqui também Caralho, feio Então, é agora, tipo, a parte que vocês abusam de mim? O quê? Sabe, onde eu fico em defesa e vocês fazem um rodízio, sabe? Ah, não Ah, céus Ah, não, 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 não O que ela falou? Ela perguntou se a gente abusar dela Eca Não, é sério, eu não vou gritar nem nada Não, não Eu, eu, eu não, não quero Eu sou bonita Tá tudo bem? É, mas eu fiquei com medo Caralho, pega, filho O homem não precisa de muito mais pra ser feliz Ó Pra ser feliz Uma geladeira, um fogão Deixa eu ver Um laptop Basicão, basicão E um colchão Acabou E, óbvio, viu Um ventiladorzinho pra ficar tranquilo O homem consegue viver tranquilo Já era, fi Vejo Hentai, sim É interessante Hentai, é interessante Hentai É interessante Eu vejo Eu tô dormindo com o meu pai Eu vou embora Eu dormi pro Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro Desgraçados e malditos esses sonominas O poder público do estado do Rio de Janeiro Eu amaldiçoo os desgraçados que são Sistema judiciário Malditos sejam Que as pragas, as pestes e a morte Venham sobre a cidade do Rio de Janeiro Como a chuva temporã que rega a terra Que os hospitais enlouqueçam Que o poder público enlouqueça Cacaia Eu amaldiçoo esta cidade Em nome do Cristo Todo-Poderoso Malditos sejam Mesmo assim o esforço eu posso Te buscar Eu vou Nem que seja em poucas palavras Ou talvez sussurrando loucou E abre a porta E abre a porta Enjaulados Que quando eu abro a live Eu abro essa cela E vocês podem ser A maior podridão do universo Como é que eu convenço a pessoa Não, eles mandam isso aí Mas é pra rir, pô Não tem como É isso, crente aos pais Olha ele sem a cara de rato Você viu, ele é careca Ele é carequinha Ele só deu dois reais Como é que eu convenço? Qual é o seu nome? Paola O seu não Angelina O seu? Ana Ana Qual que é o tipo de ideal de homem de vocês? Eu gosto de gordo Oi? Não, mas não é safe não É isso, cada um, cada um É isso, gordo mais o que? Gosto de gordo, mais peludinho Mais pachinha Mais o que tem que ter esse gordito pra te conquistar? Pô, tênizinho legal Outfit legal, entendeu? Gosto de nerdzinho também Nerd, caramba, você gosta dos... É, eu gosto daqueles... É, é isso Dos raros, dos raros Hum, mas ele tem que ser estilosinho Estilosinho, nerdzinho, inteligente E é isso, bom Inteligente eu já perdi, já Papo Bom papo é isso, mas tipo É funkeiro ou boizinho? Ah, eu acho mais uma boizinho Mais uma boizinho Você, moça? Eu? Você? Eu gosto de... Ah Altos Altos Brasil Não, ela acha Normal Mas não Não é aqueles Fisiculturistas, entendeu? É um brazinho assim Ah, por exemplo o meu A menina que é um cara alto, sarado Mais o que? Rico? É, que isso Eu tô fraco assim eu tô Inteligente Inteligente Assim, educado Educado Gentil Estiloso também Estiloso Bom gosto musical Que toque algum instrumento Tocando algum instrumento? Eu tô com o teclado, hein? É mentira! Ah, o menor tá tentando, filho Tá tentando Fale, hein? Tá meio violão Violão? É, eu faço o seu tipo Eu também tô com violão Você tá com violão? Tá violão Dá pra... Ih, ela não respondeu, hein? Vou te marcar já pra fazer um showzinho O que você tem, moça? Eu tô mais caída pra mulher do que pra homem, né? Um show? Oh my God No way Não, pode falar Ah, é que assim Por mim tanto faz Mas tipo Mulher eu prefiro mais o senzinha, sabe? Cabelo mais curtinho O estilo mais... Tipo, Lady Gaga? Sim Não, mentira, não Mas o que me vieram assim Tá ótimo Pô, mulher não tem Não tem o que dizer muito, né? Exigência pra mulher Mas pra homem tem um pouquinho mais Me explica de homem, então Eu quero saber do homem também É que eu não tenho mais Tanto pra homem Eu curto Mas eu... Você prefere mais... Eu vou mais pra mulher Me diga O que que esse homem Mesmo que você curta pouca coisa Teria que ter... Ah, tem que ter o papo Tem que ter o papo Tem que ter um bom papo Tem que ter um estilo legal Bastante Legal, engraçadinho Isso, engraçadinho O que você acha... Eu fiz assim, ó Do meu Ai, bom, chegou Caraca, mas ele tá jogando pra todo mundo, né, velho? Essa aqui ele viu que perdeu Porque ela gosta de gordinha Esse aqui tentou A menina nem respondeu Eu ia assim, caralho Menor sinista Vocês gostaram do meu estilo? Qual nota vocês dariam pro meu estilo hoje? Ah, eu daria um... Dois mil anos depois Oh, dez 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 Boné, calma aí Tenho que segurar, por favor Se durei Calma aí É, calma aí É, calma aí Dez Dez Agora tá o mais e de novo Vocês vão te chutar Você é carioca? Sou mais ou menos. Vocês gostam de um carioca? É São Júnior de Belo, você? Não entendi muito bem porque sou meio que gringo também, gringos. Eu sou gringo. Eu sou da Espanha. Abre esse espanhol. Um pouquinho. Tu é da Brasil mesmo? Sim. Quero fazer uma pergunta para vocês. Coisas simples. Um beijo ou um tapa na cara? Um tapa. Um tapa. Caralho, é épica. Vem a pomada assim não, vem a pomada assim não. Vem teu fio, vem teu fio. Traalho. Fábio, é todo um dinheiro para comprar um bagulho de senso. Fábio, é todo fudido. Traalho. Fábio, é todo um dinheiro para comprar um bagulho de senso. Fábio, é todo fudido. Moleque. Eu falo isso rindo, mas hoje ele já está melhor, né? Que risco. Ele abriu a geladeira dele. Tinha cinco garrafas de água. Caralho, vou esclarecer. Caralho. Caralho. O cara falou. Ué, come alguma coisa e ele falou. Cara, não tem nada na geladeira. Ele abre lá. Ele abriu leve no celular. Caralho. 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 Cinco garrafas de água. Meu Deus. Estou tomando disso. Trece, Fabinho. Caralho. 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 Só tem água Não tem nada pra comer, só tem água, piada É, Chate, para de rir, mano Eu tô rindo do absurdo, tá? Não é do fato dele ter água pra comer, não, cara É, porque é um absurdo, entendeu? Só pra deixar claro ainda Ai, caralho, é o sono, é o sono, mano Ai, é o sono também, tava com sono Ai, o cara tá rindo do maluco Só tem água foda, mano Eu lembrei do nada Eu tenho essas porra, né, cara Do nada eu lembro dos bagulhos Ai, caralho É igual a piada da macumba lá que eu fui rir depois de 20 minutos Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste Eu fiquei sabendo que tem pesquisa dada que mostra Que depois de um jogo de futebol Alguém da violência contra a mulher Inacreditável Se o cara é coritiano, tudo bem Oh, não, derrubei meus óculos Ah, por falar nisso, Pinóquio Estava faltando um biscoito no pote Você, por acaso, você o pegou? Sim, papai Gepetto Eu sinto muito Tenho certeza de que pegou Porque eu acreditaria em você se dissesse que não Não, fui eu, papai Eu não mentiria pro senhor E tu sabe por que Calma aí, os melhores momentos de maio Calma aí A história ocorre Ela não dá pro friquito